Música Muito boa noite meus amigos Estamos começando mais um show da noite aqui pela TVC Sejam todos muito bem vindos Né gente, coisa boa, matando a saudade de vocês Vocês podem já compartilhando aí pra nós Marcando seus amigos aí, compartilhem Pra o pessoal ter mais acesso aqui O show da noite hoje vai estar maravilhoso A gente está matando a saudade aqui dele Tony Conrad, olha aí Tony Conrad e a turma O grupo, a família A gente estava discutindo aqui antes de entrar no ar Como é que seria chamada a caravana Né caravana, ficou bonitinho Boa noite Tony Boa noite Roberto Então apresenta o pessoal aí pra nós O pessoal de casa Boa noite gente, tudo bom? Boa noite Roberto Maurício, meu filho aqui Boa noite A Camila, minha filha, lá atrás Boa noite E Taylon, meu genro aqui Boa noite, tudo bem? Que é de... Alegrete De Alegrete De Alegrete Não me perguntes onde fica o Alegrete A melhor, né? Mais um gaúcho aqui na turma Pra levantar a bandeira aqui Do Rio Grande do Sul comigo Porque, gente, estavam me criticando aqui O pessoal não é do tradicionalismo Eles estão tomando chimarrão aqui Mas eles não são muito da tradição, não Então, estava assim, olha Então, seja bem-vindo aí a gaúchada Que hoje o Tony vai tocar só as galdérias Vamos embora? Mas eu sei tocar gaúchas, Tchê É, então Vamos começar com uma gaúcha, então É sério mesmo? Vamos tocar Desculpa aí, gente Não é que eu precisava compartilhar com... É, não Eu disse pra ele que ele tem que compartilhar Com mais de 100 pessoas em 2 minutos Aqui antes de tocar a primeira música Pra gente ter aí bastante audiência, né? Então vamos de música já Aí com o Tony e os... Como é que era mesmo? E a turma? Não, era a galera? A caravana 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 do Tony Coisa do Gugu, né? Tony Vanna Tony Vanna, gente Ela falou Tony Vanna Cara, esse é o show de humor Ela vai ser Essa é a preferida do Maurício Olha aí Que dos encantos têm Os recuerdos merceditas Aromada florecita Amor meu de uma vez La conhece no campo Allá muito longe Uma tarde Onde crescem os trigales Provincia de Santa Fe E assim nasceu nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas não sei Por que a flor Se marchitou E morrendo foi E amando O louco amor E assim cheguei A compreender O que é querer O que é sufrir Porque Ledi-me coração E essa daqui De Pelotas, tia Este bordeio No violão Me lembra, tia O tempo Eu não sei falar Essas coisas Oh, aê-a Oh, aê-a Nós vamos prosseguir Companheiro Medo não há No rumo certo Da estrada Unidos Vamos crescer E andar Nós vamos separar Companheiro O campo E o mar O pão da vida Meu braço Meu peito Feito pra amar Americana Pátria Morena Quero Tener Guitarra E canto Libra Ento Amanecer No pampa Meu pala Vou lá Esteira De vento E lua Vento E lua Olha aí, gente Quem sabe faz ao vivo, né? Bastou desafiar E sair uma galdéria Para os gaúchos de plantão Daqui a pouco ele vai cantar Do fundo da grota, gente Para você Vai? Não Fui criado na campanha Em rancho De barro E capim Sabe que essa música Sério mesmo, gente Eu nem conheço Uma música direito Tu vê que ela é uma música Idiota Assim, como todos os gaúchos Que tem essa coisa Do foi criado na grota E tal Mas ela é uma música legal Tu vê que ela tem Uma melodia interessante Eu acabo de humilhar publicamente Meus tios aí Que se criaram Na campanha A lação do gado Domando o bagual Tá, eu me retrato Então Eu não quis dizer Eu quis dizer Para o aspecto harmônico E trabalhado da música Ela é uma música muito simples, né? É, não É uma música simples, sim Dois acordes e tal Assim, tá bom? Me desculpa Melhorou agora sim Desculpa Tu não fala que a nossa tradição é idiota Em público Não falei que a tradição é idiota É, falou, né? Não, eu não falei Maurício Não, não, não Não falei Apesar de achar Eu não falei Porque o que o Já viram, né, gente? Vocês viram, né? Vamos banir ele aqui Do Rio Grande do Sul Vamos baní-lo Tá, para aí, Roberto Mas falando sério Senão o pessoal Gente, eu tô brincando É brincadeira Mas uma coisa que eu falo sério É o seguinte Essa música fundo da grota Roberta Eu já criei uma antipatia por ela Antes de conhecê-la De tanto chato Que pedia na noite, sabe? Ah, eles pedem? Ah, pedem Não, e assim Tem um grupo assim Porque a pessoa pediu uma música Que gosta, não tem problema A pessoa entrou lá, sentou Ah, eu quero ouvir o fundo da grota Tranquilo Mas são uns idiotas Assim, que sentam Aí tu vê Olha a mesa ali Pensa Ih Aí tem um lá Que tá assim Aí do nada ele vira pra ti Como quem vai fazer Uma baita de uma piada Olha, olha, olha Olha, ele vai fazer uma piada Aí todas na mesa Olha lá, olha lá Ai, olha lá O Celso Vai fazer um pedido Aí ele Ô, Magrão Geralmente são as pessoas educadas, né? Ô, Magrão Toca o fundo da grota Então, na verdade Eu já criei uma antipatia Antes de conhecer a música Aí quando eu ouvi eu falei Mas a música é legal assim Se a gente ficasse uma semana Na campanha Tu ia ver que é aquilo ali Que acontece mesmo Claro, claro Não, é um bagualismo Uma flor da pele Assim, é um cara Dorme na geada assim Tapado com um pelego só E às vezes com uma folha só De bananeira Passava por dia Não passou É que o Taylon é gauchinho De apartamento Como disse o É, de apartamento não Mas é que o bagual mesmo Os gerval lá Os meus conterrâneos São assim Falou que eles cortam a unha do pé Com um apá Eles só miram assim Ó, pá Pá Dois pasassos Cortam a unha do dedão Para não furar a bota E deu Acho que foi piada aí Vocês não vão rir, né? Ô, Camila Eles não entenderam Gente, que incrível, né? Que engraçado Gente, vocês viram, né? Hoje, olha Vocês sabem que eu sou Ervalência aqui Natural e de coração também Então, assim, ó Eu sou mais bagual Do que da cidade grande, né? Embora Pelotas Não seja uma cidade muito grande Assim, mas Eu ainda carrego aqui comigo As tradições Apesar de eu ter Renegado ali o chimarrão Que a Camila me ofereceu, né? Porque eu sou, às vezes, Meio de apartamento Eu gosto de um mate doce com É, o chimarrão com rapadura Com rapadura é bem tradicional, né? Ó, viu? Isso que é bom, gente Que isso aí O microfone não captou Produção Traz o microfone para a Camila É só as mulheradas aqui A mulherada que tem inteligência, né? Para falar de tradição Vamos cantar? Vamos, vamos Vamos lá Que tu vai cantar para nós agora É, não sei o que Olha, até perdeu agora Michael Jackson Se eu soubesse cantar outras Toca a Dama de Vermelho O que é a Dama de Vermelho? Garçom, olhe pelo espelho A Dama de Vermelho Ah, Roberta Eu sou o Tony, lembra? Eu sou o Tony, aquele rapaz da MPB Do pop rock Ah, tá Prazer Bem-vindo Bem-vindo É por isso que tu não tocou No fundo da grota A Dama de Vermelho, para mim, é aquela No New Year's Day To celebrate No chocolate cover candy Hard to give away No first of spring No song to sing In fact, here's just another ordinary day I just called To say I love you I just called To say How much I care Yeah, I do I just called To say I love you Yeah, yeah And I mean it From the bottom Of my heart Of my heart Of my heart Ah, é Eu fiquei esperando que a galera toda ia fazer Não fizeram de novo Não, não, mas foi bem Tá tranquilo aí Tá favorável Tô aqui compartilhando, gente Compartilhem aí o show da noite Já mandei pra bastante gente aqui no Messenger Compartilhem aí Que o show da noite Hoje a gente vai estar Daqui a pouco mais Ao vivo lá Na Pizzaria Open Então fiquem ligadinhos Que a gente vai estar mostrando lá Vai estar a TVC ao vivo Direto Lá da Pizzaria Open Com o seu novo endereço Gente Eu estive lá semana passada Estava comemorando o meu ano aí Como apresentadora aqui Do show da noite E eu ganhei Gente, vocês não escutam a reclamação Não saiu aí pra vocês, né? Não me propõe, não saiu? Maurício Então eu ganhei o rodízio, né? Que coisa bem boa Pizza de lá, maravilhosa Comi assim, olha Eu provei de Acho que deve ter uns 100 sabores Uns 60 Eu consegui provar Porque eu não estava Eu tinha tomado um cafezinho Antes de vir para o show E aí, então Não consegui comer muita coisa Deixa eu ver se tem recadinho aqui já Pessoal Quanto o Tony se acomoda aqui Que eu acho que ele Tu quer uma almofadinha Daquelas que tem o furo no centro? Que é mais... Para hemorroídas? Não, ainda não tem... Porque eu estou vendo Isso é por causa do yoga Que eu faço essas posições assim Tá, tá, entendi Eu achei que era Não qualquer coisa Que a gente O birinha traz Eu falo para a Roberta Que o Jô tinha o bira E a Roberta tem o birinho O birinho Eu escuto só a risada dele de lá, gente Deixa eu ver aqui Se tem recadinho Olha só Está cheio de recado já Se liga aqui no recadinho Da Fernanda Pardo Boa noite, Robertinho Um grande beijo Direto do interior de Paris Olha aí que chique Aí, Nanda Se der, pede para o Tony cantar Um dia, um adeus Do Guilherme Arandes Nossa Se ele souber, né? Se tu conhecer, óbvio Grande abraço a todos E parabéns pelo ano de apresentadora Obrigada, Nanda Ai, a Nanda que inveja, né, Nanda? Ela passa me mandando videozinhos lá E eu tenho vontade de me transportar para lá Então, entrar naqueles vídeos e... Bora Goodbye Aí até eu abandonaria meu Rio Grande do Sul aqui Não, viu? Viu como tem limite? Tem limite Não, mas o que acontece? Tudo que ela me mandou de video lá São lugares rústicos Que nem eu gosto Entendi É, o rústico em Paris Não é diferente do rústico aqui Não, o rústico deles lá É um rústico assim É um luxo, né? Mas é bem interessante Eu sei um pedacinho de uma música em francês Que é dos Beatles, mas é Que é assim Manda ver aí Michel É quando a gente... Gente, então, olha só Falando aqui, voltando aqui Os beijinhos, senão o pessoal vai nos abandonar Beijinho aí para a Nanda Nanda, estou com o brinquinho que tu me deu Aparece, né? Aparece Ó, o Rosinha Obrigada aí, beijinho Bonito, né? O brinquinho dela Ela me deu vários A Nanda é muito generosa Marisa Cavalheiro Que era uma música Pode dizer aí que os guris aqui Estão afinadíssimos Para cantar todos os pedidos aí Quem está ligadinha aqui também Minha amiga Magdala Aires Aí, Magui, está bem? Beijinho aí Matei a saudade dela Encontrei ela esses dias no calçadão Está bem ela, graças a Deus Tia Vlani Vlani Pereira Nunes Beijo, Nhi Boa noite Robertinha Todos aí na TVC Está dando boa noite aí para vocês Boa noite Tia Vlani Tia Vlani, boa noite Oi, boa noite A Cleia Nogueira também está ligadinha aqui Nos dando boa noite Boa noite, minha amiga Bem-vinda aí ao show da noite O Zeca Porto Meu amigo, é músico Boa noite Só fera hoje Abraços Só fera, né? Obrigado Olha aí, intimete E o nosso amigo Antônio Lobato Ortiz Direto de Piratini, gente Olha só Boa noite, Roberto Em primeiro lugar, gostaria de dizer Você está entre as verdadeiras amigas Que na Estrada da Vida eu conheci Olha aí, que lindo Parabéns pelo dia do amigo Programa show Obrigada, meu amigo Feliz dia Ah, é? Então, vamos mandar um beijo aí para os nossos amigos Tem algum amigo especial aí Que vocês queiram mandar um abraço? Não? Não tenho Eu tenho muitos Mas é que se eu for falar o nome de todos aqui, gente Mais um beijinho grande aí para vocês Os confirmados aí sabem quem são Beijo Tu é uma amiga querida Sou Faz pouco tempo que a gente se conhece Mas já te considero minha amiga É, gente, já tem uma afinidade É muito divertido, né? Sim É muito divertido Embora às vezes eu tenha vontade de te esganar Mas eu não faço isso Ah, tá, gente, o Birinha está pedindo ali também Tu também, Birinha Aquela Tem aquela Amigo, eu vim aqui para te falar Ah, é essa aí com Ruliglecias, né? Ruliglecias Adoro Ruliglecias, sabia? Ah, eu sei tocar uma música Sério? Você toca A em português? Não, não, só sei tocar uma Qual é? Com a mesma pedra Eu gosto daquela Foi pelo amor de uma mulher Ah, bonita pra caramba Aquela, é linda, né? Eu gosto da voz dele A voz dele é magnífica A voz é linda Vamos combinar assim, ó Pois é, e se um dia a Globo me acha E eu tiver falado mal do Roberto Carlos aqui, né? Melhor não Mas eu vou perguntar para vocês Vou passar a bola para vocês Roberto Carlos e Ruliglecias Qual o melhor? Roberto Carlos? É Não, não, mas depende do que está falando Como a voz Cantando, assim, cantando Mas é que tem coisas que não tem explicação, Roberta Interpretando, assim Não, não, não é isso Para, deixa eu falar O problema é que Mandou cala a boca, tá, vai Até esqueci o que ia falar Não, é que assim, o Roberto Carlos tem uma coisa especial, assim Tinha, na verdade O problema do Roberto Carlos, gente Tem além da durabilidade É, sim Bom, Roberto Carlos, eu gostei que agora esse dia Ele xingou um cara lá que estava cantando junto Ele falou, cala a boca, porra Eu vi, eu vi Oh, legal, o cara é rock'n'roll Mas isso aí, é, né Claro, ele já Ele pode xingar quem ele quiser Ele já está com a vida feita É Já fez, já viveu a vida também Mas eu e tu também estamos com a vida feita O Roberto Carlos já viveu três vidas em uma só É que o Roberto Carlos agora É uma piada aí É uma piada, pessoal Se tu foi convidado para festas de cem anos Não, mas é que eu Mas é que eu Pra primeiro E eu tentando falar sério Não, aqui o Roberto Carlos Agora falando sério O pessoal mais velho vai entender E não só os mais velhos Mas se tu analisar o Roberto Carlos assim Analisa Tem que ser analisado Olha lá o Birinha Ai, meu Deus Tá, agora pode falar É que tem coisas que Tem coisas que não tem Não tem muita coisa Eu acho que em termos de voz Assim, a voz do Rui Iglesias é mais bonita É Porque o Roberto Carlos começou a ficar Como ficou anazanado, né Depois ele começou a ficar assim Sim, mas é que aquilo ali É pelo de três gerações Nascendo No nariz Essa foi boa Essa foi boa Foi Ai, meu Deus Ai, gente, olha só Tá, eu Eu cortei a análise do Tony Sobre o Roberto Não, é que É que o É que o Mas estava divertido É que tem Toda vez É muito parecido Com o que Esses dias Eu estava assistindo Faz tempo, Roberta Estava assistindo Um programa de rádio E eles falaram Ah, a gente conseguiu A voz do Michael Jackson Isolada Ah, vamos colocar E colocaram a voz do Michael Jackson Isolada E começaram a tirar sarro Era um programa que eu não escuto mais Inclusive Tão idiotas são os caras E eles começaram a tirar sarro Aí está o Michael Jackson Porque ele tem, né Essa coisa E eles começaram a tirar sarro Até que lá pelas tantas Foram ficando silenciosos E começaram a falar Pô, não, mas ele canta pra caramba Roberto Carlos é a mesma coisa Então Ou coisas como isso aqui Imagina um relacionamento acabou E tu cantando isso pra pessoa Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes São coisas muito grandes pra esquecer Aqui não está vendo A Roberta está rindo, pessoal Toda hora vão estar presentes Você vai ver A Roberta vai me pagar essa Pô, isso aqui é lindo demais Agora falando sério Como compositor É, o que acontece com o Roberto? Eu gosto das composições dele Mas cantada por outros cantores Tá bom Gosto é gosto, né? Já dizia a velha Gente É que tem um negócio Não posso falar aqui Não é Tá tranquilo Tá cheio de recadinho aqui Tá cheio de recadinho Olha A Magdala A Roberta está impossível hoje, Tony Tá a Magdala A Magdala lá do Champions Lembra dela lá A Magdala do Champions A Magdala é Tá indo cantar lá a Magdala? Não O Champions está temporariamente Fechado É, então Pra reforma Ah, legal No verão volta? No verão volta É, provavelmente Sim Muito bom cantar aí Gente Então a gente vai Os nossos apoiadores, tá? Lembrando que daqui a pouquinho A gente vai estar ao vivo, né? A TVC Pelotas Lá na Pizzaria Open Da Bento Pra vocês Mostrando lá O novo prédio Tá muito bonito Eu estive lá, né? Como eu comentei com vocês Tá muito bonito Aconchegante Pra você que tem Filhos aí Pequenos Quer chegar e comer pizza A vontade Largar as crianças Nos brinquedos Lá, né? Você tem essa opção aí também Às vezes a gente dá preguiça De ficar cortando pizza Pra criança, né? Ah, e corta um pedacinho Pra criança Outro pra ti Larga a criança Pra brincar Come bastante E depois dá o que sobrou Pra criança Bom, eu criei meus filhos Sozinho Os três Dois estão aqui Deixa eu olhar a carinha deles É verdade, Maurício? É verdade, Camila? É Maurício, Camila E eles iam Não, que tu não tenha Credibilidade aqui na TVC Mas Eu não tenho Não tenho nada a ver Podia estar brincando Eu ia com eles em pizzaria Restaurante Eles sentavam bonitinhos Cada um cortava a sua pizza Comia Óbvio E nunca precisei gritar Nem bater Nem nada disso Era só na base da conversa Não na pizzaria Só quando chegava em casa, né? Também não Não é que nem Não, não vou falar Porque ela fica brava Depois da minha mãe Né, mãe? Oi Oi, mãe É que eu aprendi uma coisa, Roberto Eu aprendi uma coisa Que eu passo pros novos pais Inclusive Não põe medo em ninguém O que dá medo é chegar assim Depois a gente conversa Então, não faz isso Isso dá medo Agora Eu não fico com muito medo não Mas tá bem Como é que é? Como é que é? O negócio é o seguinte Ó, deu pra sentir aqui, gente Já o medo Né? Já até chegou um pouco pra trás ali Ó lá, ó lá Olha lá Você se ajeitou na poltrona Tá rindo Tô com medo É que essa poltrona caia pra trás aqui comigo Não vamos escorar muito Passou Fez piadinha sem graça Ó lá A gente fica na... Ó lá, ó Gente, a gente vai Os apoiadores E já voltamos Não saia daí Que agora eu vou cometer um assassinato Talvez volte um a menos na banda Tchê Farmácias by Nhi Com toda a linha de medicamentos Perfumaria e cosméticos Sempre com grandes promoções E ainda conta com teleentrega gratuita Para toda a cidade Através do fone 3303-4316 WhatsApp 98475-0726 Siga-nos nas redes sociais Através do Arroba Tchê Farmácias by Nhi No Insta e no Facebook Tchê Farmácias by Nhi Fica localizado na rua João Jacó by Nhi 372 Em cada canto desse meu país Tem brasileiro forte Tem a saudade que aperta a vez Enquanto o coração Um Brasil inteiro trabalhando Leste, oeste, sul e norte O Brasil tá preparado Pra ser todo imunizado Em cada canto desse meu país Terá proteção Somos um Brasil Somos uma só nação Vem cada canto desse meu país As vacinas aprovadas pela Anvisa Já estão sendo distribuídas Em todo o Brasil Elas são um direito à saúde Juntos, vamos cuidar uns dos outros Brasil imunizado Somos uma só nação Precisando de peças e acessórios Para o seu carro Conte com o Otelmo Aqui tem de tudo Inclusive latarias, faróis E mecânica em geral Aceitamos todos os cartões De crédito e débito Otelmo Auto Peças Há 35 anos no mercado Buscando sempre oferecer O melhor atendimento E os menores preços Venha nos visitar Na Avenida Salgado Filho 413 Fone 3223 1088 WhatsApp 984039740 Venha se divertir você também Nos bailinhos da melhoridade Do Grupo Rancho Novo Com a melhor roda de careta da cidade Todas as quintas-feiras Na sede da Aspra Na rua Dom Pedro II 1057 E atenção Sócios com suas mensalidades em dia Não pagam ingresso Grupo Rancho Novo Aqui você se sente em casa Em Pelotas há muitos anos no mercado A Ingetronica Renasson A Ingetronica Renasson conta com serviços de regulagem eletrônica de motores Concertos e vendas de centrais de injeção eletrônica Escaneamento de veículos e limpeza e equalização de bicos injetores Ingetronica Renasson Fica na rua Marechal Deodoro 363 Agende o seu horário via fone WhatsApp Cinco três, trinta, vinte e cinco, dezoito, oito, oito, oito Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open Com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha Refri, água, suco e muito mais Tudo incluído no rodízio São mais de sessenta sabores de pizzas E ainda contamos com o Espaço Kids Muito mais que pizza É Pizzaria Open Na Bento 3380 Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência Você acertou Casa de Carnes Maçom Temos conveniências e bebidas em geral Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso Com carnes rigorosamente selecionadas Venha você também nos visitar O Amoacir McDonald Dias 101 Bairro Santos Dumont Informações pelo celular 984-7467-62 Casa de Carnes Maçom As melhores carnes estão aqui Estamos de volta com o nosso show da noite Sejam todos muito bem-vindos Coisa boa, né, gente? Show da noite está divertidíssimo hoje Estou rindo bastante aqui O pessoal é muito divertido Deixa eu mandar beijinho aqui Para quem está ligado Que eu não terminei de mandar o recadinho aí do pessoal Isabel Mota Boa noite, boa noite, bem-vinda aí ao show da noite Ah, Magdala disse aqui, vizinha, tua vizinha Vizinha, do Alamedas Ah, que legal Olha aí, Magdala, uma hora tu vai lá tomar um mate com o Tony lá Fazer uma pipoca e ele vai cantar um pouco lá Vocês dão umas risadas lá Magdala é muito querida Não estou impossível nada É só Está divertido mesmo Bom se reunir e falar um pouco de bobagem aí, né, gente? Elisane Prestes Boa noite, minha amiga querida Bem-vinda Vamos ver quem que eu não falei aqui O Guta dos Teclados Aí, Guta Guta Como é que está? O Guta lançou aí um novo sucesso agora Em Ritmo de Piseiro Aí a maior saudade Eu adoro essa música Quem é que ficou de cantar a maior saudade? Foi o Paulinho Foi É Ele ficou de cantar na próxima vinda que eu vou cobrar dele Acho que foi o Paulinho Foi, né? Foi, não foi? Tu nem conhece a música? Né? Mas é bonita Acho que foi o Paulinho, sim Minha amiga Bete Silva Bastos Beijinho aí pra ti, pro Fernando Meu amigo também, querido Maria Helena da Rosa Boa noite Bem-vinda Aqui o Guta Opa! A Maria Helena está assistindo Coisa boa, gente Então Vamos de música? Vamos cantar mais um pouquinho? Vamos Compartilhem aí, gente Marquem seus amigos aí Os comentários Vamos compartilhando o show da noite aí Pra gente ter mais gente aqui Ligadinha Curtindo música boa hoje Com o Tony e a turma Como é que era o nome? Tony e a turma A caravana Tony e Vana Tony e Vana, meu Deus Sabe quando parece que não tem como piorar Piora É, gente Produção Na próxima vinda do Tony Que vamos providenciar uma alfadinha Ele não está muito bem Eu estou confortável, gente De quem foi a ideia de mudar aqui o... Ah, eu gostei Acho que foi do Birinha Eu gostei, Birinha Foi do Birinha? Ah, muito legal Próxima vez, Birinha Tu só bota uma alfadinha circular aqui Certo? Pode ser daquelas d'água Quando você passa Eu sinto o seu cheiro Aguça meu faro Esparo a sua caça Ia, ia O tempo inteiro Eu te admirar Percutir o baro de pensar Seguindo seus passos Aonde quer que vá Me abraçar Me beija Me chamar De meu amor Me abraçar E desejar Vem mostrar pra mim O seu calor Me abraçar Me... Parece que a gente fica chupada Mas não é É o lugar que eu tenho Pra mim O seu calor Outro andante Em floresta escura Sem a luz do luar Pra ver Outro rio a procurar Onde o mar Encontra a luz do sol Só a luz dos olhos A brilhar Esse amor Nem nada Nada é capaz Voar É mais Esse amor Nem nada Nada é capaz Voar É mais Eu não posso deixar Que o tempo Te leve Jamais para longe De mim Pois o nosso romance Minha vida É tão lindo Pense que manda E desmanda Nesse coração Que só bate Em razão De te amar Daria um mundo A você Se preciso Mil voltas E voltas Que dei Querendo Te aviso E encontrar Alguém que Levasse a sério Amar Mil voltas E voltas Que dei Querendo Te aviso E encontrar Alguém igual A você Beleza rara Hoje sou Feliz E canto Só por causa De você Hoje sou Feliz Feliz E canto Só porque Eu amo Você Que maravilha Gente Vocês viram a animação Do Do Tony Turma Que eu vou esquecer Eu não vou lembrar Tony Vanna A culpa do Maurício Isso eu lembro Do apelido Vocês viram Quem quiser contratar O Tony Bom Tony Tu está te preparando Para viajar Como é que vai ficar Assim Não mas volto Mas volto Não Eu acho que tu volta Tu não foi banido Ainda Pode rir Gente Pode rir A verdade é assim Roberta Eu vou falar uma coisa séria Que vai ser difícil Falar sério Não é porque Não pode falar sério Não é que Assim como tu comentou Comigo que vocês iam viajar Tu e o Maurício Então de repente Tu não quer compromissos Aqui em Pelotas Não queremos sim Assim ó Agosto todo eu vou passar fora Agosto todo certo É a mês que vem Aí depois Setembro Agora mesmo antes Que começou o programa Estava com o orçamento Dia 24 de setembro E a verdade é assim A gente vive Nós somos uma família Que eu e o Maurício Nós vivemos de música O Taylon não Faz agronomia E a Camila faz artes visuais Ah a Camila faz artes visuais A minha filha quer entrar Para essa faculdade ali Da Federal É Aí Camila Amanda quer Chega bem pertinho Do bico aí Tira daí Tira Aí Oi Oi Dá agora Dá para te ouvir Eu recomendo É bem legal Ela gosta de desenhar Ela gosta de Ah então Ela vai gostar Ah então Viu só Depois eu vou mostrar para ela Vou dizer Amanda É que ela não assiste o programa É minha filha Mas nem ela Me assiste Bem-vindo ao meu mundo Bem-vindo ao meu mundo É A Camila assiste É Entra ali Bota um comentário E sai Amanda nem isso Porra Amanda Hein Amanda hein E o Andrei também não Andrei A Camila tirou o microfone Para dizer Eu recomendo Não está certa Para o pessoal de casa aí Que está em dúvida Do que quer estudar O que quer fazer no futuro Aqui ela fala assim Isso Agora foi Oi Não Eu só queria divulgar Meu trabalho De revisão de TCC Artigos Resumos Se precisar É Camila Rosa No Facebook Gente a menina É inteligente né Porque ela vai revisar o TCC Se educar e vai dizer Onde é que está o erro Ali Meu Deus Qualquer coisa Só chamar Olha aí E aulas assim Camila Pré-ENEM Assim para quem quer entrar Em comunicações visuais Ah então Eu estou entrando Em um projeto social É eu que lute No Instagram E no Youtube Acho que Facebook Eles não tem É pré-ENEM As inscrições São abertas Até sexta-feira Olha aí Vou falar para a Amanda O meu interesse é Eu que lute No Instagram Ela que lute Então né Porque ela vai ter que Acabou a mamata né Está terminando o médio agora E acabou E Amanda Depois eu vou te mostrar aí Aqui ó Ao vivaz Todo mundo está vendo aí Tu está sendo intimada Ao vivo Eu sei que tu está aí no quarto Com teus fonezinhos de ouvido Nesse momento Tu está em órbita ainda Mas mamãe vai te mostrar Depois que chegar em casa Tá Para te ver aí Vamos estudar né Vamos 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 Tem uma pergunta e responde Maurício quer dar um recado Para a Giovana também Aí Maurício Conta para nós assim Maurício Da tua vida amorosa Pessoal de casa Quer saber Vai que tem alguma moça aí Solteira Que tenha interesse aí no Maurício Depois eu vou apresentar O Tony também Como solteiro Isso Solteiroão Mas no meu caso Eu ia só fazer uma piada Que é a minha irmã Que mora comigo Eu ia falar para ela Procurar também O eu que lute Para ela lutar É Hoje em dia A vida é lutando né Gente Não é querer reclamar Da vida aqui Mas se tu não luta Tu perde Só é obrigado a lutar né A menos que tu tenha né Amanda Mamãe que dá uma lutadinha Meio pouca assim né Que não dá Com relação ao relacionamento Eu vou te dar uma dica Maurício Aproveita que tu é novo Porque é uma coisa Que eu já notei na nossa família Como eu sou Conrad É que depois do tempo A boca vai chupando Vai ficando uma boca De sabe De idoso Assim ó Tá mas isso aí Resolve com o aparelho Ortodôntico Tu puxa assim ó Para fora Porque quando eu usei aparelho Eu disse Doutor eu sou meio dentuça Meus dentes são para fora Assim era assim E aí ainda são né Ele disse Mas eu não posso puxar O teu sorriso muito para dentro Porque vai te envelhecer Então é melhor que fique Que se projete um pouquinho para fora Então tu bota um aparelho E puxa Para fora Assim não ajuda Não ajudou O próprio aparelho O próprio volume do aparelho Já dá né Já aumenta ali Gente Quem usa aparelho Já ficou Sabe que eu fui tranquila Com o aparelho Nunca me incomodou Eu só não gostava Na hora que tinha que passar O fio dental Tanto que Eu com o meu bagualismo Mervalense Cheguei em casa Com um alicate Tirei Tirei todo o aparelho Então gente Além de Cantora Apresentadora Vendedora Eu retiro o aparelho Quem quiser Está cansado De pagar mensalidade Já está o dente direitinho Ali como vocês querem O meu está direitinho Eu vi quando é que estava bom E tirei Eu dou uma olhadinha Na sua boca E a gente vai É rapidinho Depois eu lixo Para tirar aquela colinha Eu tenho o serviço É completo E ainda vai de brinde O fiozinho dental 500 reais Só Fazer esse serviço Vai se ver livre De quantas parcelas De 100, 100 e pouco Está bom O custo-benefício Está valendo O meu Eu tirei Está direitinho Eu sei bem a hora Eu vejo Uma sacudida Dificilmente algum dentista Vai patrocinar o show Da noite Depois desse Não Mas vá que Se ele me convencer De repente Eu até gostaria De botar de novo Meio que deu uma assim São parelinhos Não, não, não Tem aqui embaixo Não está parelho Não dá para ver Você fica todo mundo Olhando para a minha boca É sério É verdade Esse bilhete Você soltou o violão Eu te pedi Para cantar Mais um pouquinho Depois eu vou falar Da Jaqueline Modas E da De Fato Porque enquanto não engrenar O negócio dos dentes Eu vou ter que Seguir vendendo O Guta está assistindo ainda O Guta É meu amigo de longa data A gente se conheceu no baile Não é aquele baile lá do Fragata Que tu chegou lá com o teclado Não, não foi depois Foi depois É que fui recusado Pretas Pretas barra Claro rapaz Se o Guta estiver assistindo Manda um recado aqui para a Roberta Ela me avisa Michael Jackson Mas é que eu toco essa Do Michael Jackson Tu fala que não gosta É, eu quero Tu ficou de cantar Uma do Michael Jackson Ficou de tirar Mas tá bem Tranquilo E da minha vida O que você tem Acas the nighttime Electrician Ties E toda E E eles falam E eles falam E Falando E 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 Queria Billie Jean, o Thriller Essa aí é aquela infinita que tu cantou no Champions Tu não terminava nunca essa primeira, né? É verdade So beat it, just beat it You better run, you better do a two-chan Don't wanna fucking see you be a macho man Don't wanna stay alive, better do a two-chan So beat it, that you wanna beat, babe Just beat it, beat it No one who's the beat, beat it Choking, half-fifing, just strong, king, half-fifing Who does it matter, who's the path right Just beat it, just beat it Just beat it, just beat it E aí Os homens não são fracos, gente Sabe aquele solo do Van Halen que tem nessa música? O Maurício faz aquele solo É, porque tem que trazer a guitarra um dia aí, né? Na próxima a gente vai trazer a guitarra Na próxima, tá E a próxima é quando? Em outubro? É Em setembro Em setembro, talvez Eu te aviso, pode ser Claro Quando tu voltar aí, né? Se tu voltar, né, Tony? Quando vê o Tony vai peregrinar aí o Brasil E fica por aí O que eu penso... Já que o maior sonho dele é fugir daqui da nossa tradição Vamos botar a linha na fogueira, gente Já que ele odeia Olha aí, viu? Não sou só eu O Taylon também já Olha, olha Foi o Taylon que falou agora É Viu, gente? Não, não, mas fala aí Fala aí pra nós aí Como é que vai ser a viagem O que vocês estão planejando? Já tem... Qual é a primeira cidade que vocês vão? Vou pegar pro lado do Uruguai Vou pegar pra... Não, vou só eu Maurício não vai Maurício não vai ir? Não Sério, Maurício Tu pulou da barca na hora assim Né? Que barra E tu vai ficar fazendo o que aí, Maurício? Não, não Pra tocar com outras pessoas Pra dar valor A quem não quer tocar comigo Bastante de saudade É, às vezes é quem... A verdade, Roberto Falando bem, a verdade Eu vou subir principalmente Pra fugir um pouco do frio O frio me atrapalha bastante Sim, mas tu já era pra ter fugido Há um mês atrás, né? Mas não deu, né? Porque tu já quase veio, né? Mas não deu Tu tá aí... Pá... Nem sei como Porque tu é tão fraco pro frio assim Mas não é questão de ser fraco A questão é não gostar mesmo Não gosta do frio? Não gosto Não gosto Eu acho o verão do caramba E o problema é que foram surgindo trabalhos, né? Sim Então, inclusive, eu tô dizendo As pessoas falam Ah, pode ver Gente, vamos judiar do Tony Contratem ele pra trabalhar Que ele fica aqui no frio Né? Eu adoro inverno Eu gosto Eu gosto do inverno Eu não gosto O que que tem no inverno que eu não gosto É a chuva e a umidade Porque o resto... Eu não gosto do verão Você gosta do inverno? Você gosta do inverno, entendeu, pessoal? Não, eu gosto do frio Da temperatura fria Mas de dia seco De sol e frio Ah, não E aqui em Pelotas tá sempre seco, né? Não, pois é Aqui tá sempre seco, então Mas eu ainda prefiro enfrentar um inverninho assim Do que o verão, aquele calorão assim É, não, deixa ele Não, não Isso é uma coisa que a gente é que nem Política, futebol, religião E estações do ano não se discute É, estações do ano não é gosto, né? É, sim, uma questão de gosto De saúde também, né? É, se estragar meu chuveiro Eu aqueço uma água E tomo banho dentro de uma bacia Não tem problema Ah, não, mas aí eu vou estar na falência, né? Birinha Se acabar o gás Aí ele tá E aí se acaba o gás Eu faço uma fogueira Aí se acabou a lenha Tá tudo Aí o chuveiro Uma coisa só Pra estragar Nível hard Vai ficando a coisa Vai ficando difícil, né? Mas outra coisa Sério Que é importante Que também me dá um certo Desmotivo um pouco É que por causa do frio aqui Muita tocada nossa Acaba sendo cancelada Ah, não Isso é verdade Pô, e aí fica complicado Porque quando pesa no bolso Isso é verdade O tempo que a gente morou em Floripa Por exemplo Eu não lembro de ter Ser cancelada A gente tocava num lugar Na Lagoa da Conceição Que chovendo E às vezes a gente entrava em contato Acostumado aqui com o Sul O cara vai rolar hoje O cara vai rolar hoje Chegava lá Tava lotado Sim É, não Isso aí Pra isso aí Tu tem razão Pra música O Sul aqui É devastador, né, gente? Não, o Maurício Lembrou de uma coisa engraçada Fala aí, Maurício Fala que eu te escuto O Maurício vai falar Uma coisa mágica Não, é que agora eu lembrei Que tu falou de chuva E eu lembro que uma vez A gente tocou em Floripa E eu esqueci a janela Do carro aberta E choveu pra caramba Eu voltei Tava o banco todo molhado E vocês estavam lá cantando Que tristeza Chove, chuva Chove sem parar Boa essa música, né? Viu? Eu gosto desse tipo de música aí também É, pra quem gosta é boa Não, mas é, olha, gente É assim, ó Gente Eu não ouvi Camilo, hein? Oi? É, não Não, 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 não Gente, chuva aqui, ó Gente, chuva E frio, inverno Pra música não é muito bom, né? Porque eu tava indo muito bem Assim, eu pensei Será que agora eu comecei a desafinar? O que que tá acontecendo? Que ninguém mais me chama pra cantar? Aí eu vi, tá É o frio As pessoas não vão Não sai, né? E a maioria era ao ar livre Uma, duas vezes Eu ainda cantei, né? Mas eu já tava assim, ó Que eu tinha que tentar Caçar o microfone assim Porque ficava assim, ó Não, eu gosto do inverno Mas o inverno Ataca o bolso da gente Realmente Tem esse lado prejudicial agora Porque eu tô agora Só com a loja ali, né? Gente, contratem os músicos Pra cantar no inverno, gente No inverno a gente também come No inverno a senha também Vai lá e corta a luz da gente, gente Então vamos lá Vamos contratar, Nicky Vou falar, vou falar Fala, fala Vou falar Isso ficou meio estranho Agora eu tô só com a loja Porque não estão me chamando pra cantar Desde que eu conheço essa peça rara aqui Que eu tô dizendo pra ela, Roberta Tem tudo que precisa pra cantar pra caralho na cidade Desculpa o palavrão A gente saiu aqui, né? Caramba Porque tu tem carisma, tu tem voz Tu canta bem Só o repertório teria que dar uma adaptada Ela fala Mas não tô falando de cantar MPB Aquela chata nem nada disso Faz tempo que eu falo pra ela isso Mas ela é Gente, não tô falando que seja a Roberta, tá? Uma outra Amiga minha que eu lembrei lá Uma amiga Não, não, mas aí o que estragou O que estragou a minha cantoria Não foi o meu repertório Foi o frio mesmo Foi o frio, tá bom Entendeu, pessoal? Vocês em casa não é sacaram já a cabeça Tinha noites aí que eu cantava em três, quatro lugares Então tava indo bem Só que alguns aqui eram ar livre E o pessoal aqui, a gauchada Não quer ficar sentada aí Gauchada Nem de poncho não foi Eu sou gaúcho macho Ai, que frio É o gaúcho macho Tá tentando se acomodar aqui, né? Eu quero comer com o leite Gente, já tá quase na hora dos apoiadores Pois é, né? Vamos cantar mais uma aí Antes dos apoios Depois eu vou falar pra vocês Vê se o Guta respondeu aí, Roberta Por favor O que que tu perguntou pro Guta? O que que tu quer? Vamos ver se o Guta respondeu Não sei Maurício quer cantar? Não, satisfação não, Maurício Não, o Guta ainda não respondeu aqui Guta tá em silêncio Outra vez a mesma história Volta sempre acontecendo Vai passar de hora em hora Depois que ligarem a TV Vejo as sombras coloridas Sussurrando em seu surround Deslizando na avenida Meio alheio ao temporal E não tem vacilo Nem engano Que estrague nosso plano Isso é se for Aquilo que chamam amor Aquilo que chamam amor Nuvem de chuva sobre a minha razão Certezas molhadas pelo chão E um coração que ainda sabe sonhar Medo de um sonho que ainda não tem lugar Pelos caminhos da razão Já nem lembro pra onde eles vão Já nem lembro pra onde eles vão No mesmo lugar Luz pra eu te ver chegar Escuro pra dormir No mesmo lugar Levantou poeira, hein, gente? Que maravilha! Então a gente vai aos nossos apoiadores Fiquem ligadinhos aí que daqui a pouquinho ao vivo lá da pizzaria Open, gente Já voltamos Tchê Farmácias Baini Com toda a linha de medicamentos Perfumaria e cosméticos Sempre com grandes promoções E ainda conta com teleentrega gratuita Para toda a cidade Através do fone 3303-4316 WhatsApp 98475-0726 Siga-nos nas redes sociais Através do Arroba Tchê Farmácias Baini No Insta e no Facebook Tchê Farmácias Baini Fica localizado na rua João Jacob Baini 372 Em cada canto desse meu país Tem brasileiro forte Tem a saudade que aperta Vez em quando o coração Um Brasil inteiro trabalhando Leste, oeste, sul e norte O Brasil tá preparado Pra ser todo imunizado Pra ser todo imunizado Em cada canto desse meu país Terá proteção Somos um Brasil Somos uma só nação Em cada canto desse meu país Terá proteção As vacinas aprovadas pela Anvisa Já estão sendo distribuídas em todo o Brasil Elas são um direito à saúde Juntos, vamos cuidar uns dos outros Brasil imunizado Somos uma só nação Precisando de peças e acessórios para o seu carro? Conte com o Otelmo Aqui tem de tudo Inclusive latarias, faróis e mecânica em geral Aceitamos todos os cartões de crédito e débito Otelmo Auto Peças Há trinta e cinco anos no mercado Buscando sempre oferecer o melhor atendimento e os menores preços Venha nos visitar Na Avenida Salgado Filho Quatrocentos e treze Fone trinta e dois vinte e três Dez oito oito WhatsApp Nove oito quatro zero três nove sete quarenta Venha se divertir você também Nos bailinhos da melhoridade do Grupo Rancho Novo Com a melhor roda de carreta da cidade Todas as quintas-feiras na sede da Aspra Na rua Dom Pedro II, mil e cinquenta e sete E atenção, sócios com suas mensalidades em dia Não pagam ingresso Grupo Rancho Novo Aqui você se sente em casa Em Pelotas, há muitos anos no mercado A Ingetrônica Renação Conta com serviços de regulagem eletrônica de motores Concertos e vendas de centrais de injeção eletrônica Escaneamento de veículos e limpeza e equalização de bicos injetores Ingetrônica Renação Fica na rua Marechal Deodoro trezentos e sessenta e três Agende o seu horário via fone WhatsApp Cinco três trinta vinte e cinco dezoito oito oito Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open Com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha Refri, água, suco e muito mais Tudo incluído no rodízio São mais de sessenta sabores de pizzas e ainda contamos com o Espaço Kids Muito mais que pizza, é pizzaria Open na Bento três mil trezentos e oitenta Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou Casa de Carnes Maçom Temos conveniências e bebidas em geral Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso Com carnes rigorosamente selecionadas Venha você também nos visitar O Amoacir McDonald Dias Cento e um Bairro Santos Dumont Informações pelo celular Nove oito quatro sete quatro meia sete meia dois Casa de Carnes Maçom As melhores carnes estão aqui Estamos de volta com o nosso show da noite ao vivo, gente Sejam todos bem-vindos Vamos compartilhando aí o show da noite, né, gente Para mais pessoas nos assistirem Deixa eu falar para vocês aqui do look que eu estou usando hoje Primeiro eu vou falar da pachimina que eu estou usando, gente Muito bonita, escolhi essa pretinho com branco e cinza Para compor o meu look aqui Essa pachimina, gente, é lá da loja de fato É a loja que eu trabalho na Galeria Zabaleta Número oitenta e quatro A gente recebeu uma coleção grande Essa aqui é com franjinha, ó Para vocês verem Aqui Aqui dá para ver as franjinhas Mas a gente recebeu também lisa, toda em uma cor só Em várias cores Rosa, bege, branca, cinza Diversas cores para você ficar quentinha E também recebemos xadrezinha com pompom, gente Várias estampas, já está vendendo, então Você que gosta, aí, olha que diferença que dá Eu estou toda de preto e o que que deu aqui O realce foi essa pachimina e além de me aquecer Né, gente? Precinho super acessível na Galeria Zabaleta, número oitenta e quatro E quero falar também da nossa parceira aqui, a Jaqueline Modas Que me cedeu esse conjuntinho, tu em sete, gente Ó, é uma regata Não vai dar para ver os detalhes aí, mas são três peças É uma regata, é um cardigan e essa calça justinha aqui Preta São três peças, né? Você pode usar separada com outras peças aí do seu roupeiro E a Jaqueline Modas também tem esse conjunto aqui em outras cores Eu escolhi o pretinho porque, né? Às vezes eu quero parecer a mulher gato Então, hoje eu vim de preto Mas tem cores lindas lá, gente Para quem gosta, né? Mais coloridinho Jaqueline Modas, que fica na Galeria Zabaleta Loja número setenta e seis É quase ao lado, uma loja da outra Só tem dividido ali o relogioeiro Então, são parceiras ali Somos amigas, né? A Jaqueline Modas é de fato ali Somos todas amigas, unidas Então, o que não tem em uma loja, a gente indica na outra Você, com certeza, vai sair bem atendido de lá E não vai se arrepender Parceladinho no cartão Sem juros em ambas das lojas E também, gente, a gente aceita a PIX Manda link de pagamento A gente entrega Você só não vai comprar se não quiser, né? Presente também, para presente Tem agora a mesa dos pais aí Vai estar entrando A gente também tem É, agosto vai entrar, né? Tem gente que não sabia Que, gente, eu não vou mencionar Ah, agora ele já abraçou, se denunciou Então, mês que vem aí Você quer presentear Deixar seu pai quentinho A gente tem blusas térmicas Aí tem masculino e feminino Se ele estivesse com uma blusa térmica Hoje ele não precisava ter posto de volta o moletom, né, Tony? É, é, então Pode ser que depois de agosto Quem sabe, né? É, vai saber, né? Gente, daqui a pouquinho a gente vai estar Ao vivo da nossa apoiadora lá Pizzaria Open da Bento Então, fiquem ligadinhos É que eles vão estar mostrando as novas instalações lá O novo prédio está muito bonito, gente Atendimento nota mil lá E as pizzas maravilhosas Semana passada eu estive lá E o garçom, muito gente boa Fez uma pizza para mim Com uma bolona de sorvete Encheu de confetes e caldas Meu Deus do céu Parecia uma criança, assim Atendimento top, é Eu parecia eles mimando Muito gente boa É, muito querido Pessoal lá, assim, ó Nota mil Então, vamos cantar mais um pouquinho? Vamos, vamos Para aumentar a fome, né? Que daqui a pouco vocês vão também sair para comer É, fiquem falando da pizzaria Ainda mais Eita, coisa boa uma pizza, né? Meu Deus O que é que a gente vai tocar, gente? Eu não sei Gente, quem quiser pedir música aí, né? Sugerir música Fiquem à vontade Não me jogou O Maurício Pediu Don't let me down Don't let me down Nobody ever loved me like she does Don't let me down 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 It's a love that lasts forever It's a love that won't have a love band Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down Que legal, gente. Coisa boa. Obrigado, gente. É, viu só. Eu sou criativa com nomes. Gente, incrível. Não, eu me supero a cada dia. Nossa, como que pensaram nisso? Tony e a caravana. É, Tony e Vanna. Cara, incrível. Aí o pessoal vai querer saber, aí tu diz assim, não, porque eu trouxe a minha família junto para a música, aí tu explica toda... Entendi, aí tem que explicar o nome, né? Geralmente, todo nome tem que explicar, né? Sim, porque tem muito nome assim de banda mesmo, até de comércio, né? O nome do marido e da mulher ali juntos. Sim, geralmente fica lindo. Onde tem que eu boto o nome dos filhos? E quando bota o nome dos filhos junto o nome dos dois? Nossa, aí é um paraíso. Aí viram aquelas coisas, tipo, Romerval, as... Não, não vou começar a falar nomes aqui, né? Porque eu vou me queimar que nem o Tony que se queimou falando... Ah, eu já não estou... Falando em tradição. Mas eu lembro que tinha um supermercado, uma cidade aqui, que eu não vou dizer que é Canguçu, para não ficar chato, que era um supermercado e no final do comercial aparecia a foto dos filhos deles. E no final dizia uma braça da Xica e da Laura. E era Xilau o nome do mercado? Não, não lembro como era. Eu sei que, tipo assim, já que eu coloquei um Xilau... Ah, está por causa do Xigo e da Laura, que é uma piada que ela fez aqui, pessoal. O Maurício é mais ligeiro, o Maurício conseguiu entender. Sim, sim, sim. Na hora, né? O Maurício é porque o Maurício está bem sentado. É, é. Não está com nenhum desconforto. Mas não estou desconfortável aqui. Não? É que fica legal assim com a perna cruzada, mas... Eu fico me olhando lá no vídeo. Uma coisa que eu já desisti é da minha cara. Eu já vi que a minha cara não vai melhorar por causa dela. Da pouquinho. Então, pelo menos as perninhas ficam legais. Porque assim fica muito... Ah, isso aí é... Mas olha só... Ah, não. Assim parece que tem um problema nas pernas. Por que tem que ficar com as pernas juntadas assim? Ah, vou ficar assim, então. Não, cruza, cruza. Imagina se tivesse dado ruim nessas calças aí, já tivesse já meio... Assim fica legal também. É, aí. Melhorou. Agora sim. Mais postura de músico aí, ó. Mais postura de músico. Mas ele está se acomodando ainda, gente. O Tony que está entrando na carreira de música agora, ele está aprendendo ainda. A postura musical deve existir isso aí, né? Assim como existe aquela presença de palco, deve existir a postura musical, né? É verdade. Gente, falando aí em festa aí, vocês que gostam de dançar aí, pessoal, amanhã tem... Antes que eu esqueça, né? A gente começa a falar bobagem, daqui a pouco eu não falo aqui o que é importante, né? Hein? Ai, gente. Aí, pessoal, aí, Grupo Rancho Novo. Amanhã é o bailinho, hein? Toda quinta-feira, na sede da Aspra, então, tem o baile do Rancho Novo, com a banda Rancho Novo. Isso daí, gente. A partir das 14 horas. Então, estamos esperando por vocês lá. Eu estou só esperando uma quinta aí, que eu tenho a folga ali da loja. Ela está lá participando. É muito show, é muito top. Cantar para o pessoal do Rancho Novo. São muito divertidos, gente. É bom, assim. Tu sai renovado de lá. Então, o pessoal está convidado. Não é só a banda Rancho Novo, não é só a turma do Rancho Novo. É aberto ao público, né, gente? Vocês podem ir lá e curtir a festa lá. Tem bastante comilança, música boa. Estão debochando de mim aqui, Júnior? Não é, não. Não consigo me concentrar para falar do baile. Não, a gente está combinando a próxima música aqui, desculpa. Eu sei que vocês... Sério, sério, verdade. É. Tu não estava rindo porque eu repeti alguma coisa aqui, não? Não, não, não. Ah, então tá. Ah, então tá. Não posso falar ainda. É segredo, gente. É surpresa. A próxima música... Ah, tá. Não. Pode ser, pode ser. Por que está vendo a ventania aí? Gente, então, lembrando que amanhã o bailinho do Rancho Novo, toda quinta-feira, venha curtir, então. E, por acaso, acho que vai chover de novo amanhã, né? Ah, inferno. A previsão está mudando. A previsão está mudando? Pois é. É, o céu está bem estrelado, está bem... Não tem muita nuvem, não. Mas até amanhã pode ser que mude, né? Bom, agora eu vou contar até 10 para vocês discutirem a próxima música aí, porque eu trabalhei, né? Já? Já, já pensou. Ah, então? Tá. Então vamos de música, gente. Vamos. Vento, ventania, me leve pra onde nasce a chuva. Pra lá de onde o vento faz a curva. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, reserva e retenho rios. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero juntar-me a você e carregar os balões pro mar. Quero enrolar as pipas nos fios, mandar meus beijos pelo ar. Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar. Me leve pra qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América. Vento, ventania, me leve pra onde nasce a chuva. Fala de onde o vento faz a curva. Vento, ventania, me leve pra qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América. Vento, ventania, me leve pra qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América. Vento, ventania, me leve pra qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América. Vento, ventania, me leve pra qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América. Mas não me faça voltar Me leve, mas não me faça voltar Olha aí, gente Essa aí lembra a minha infância Bailão Estrela Gaúcha Já foi no Bailão Estrela Gaúcha? Sim, sim, sim Maurício não é do tempo do Maurício, né? O Bailão... Não, mas eu já ouvi falar Já ouviu falar? Olha aí, agora lembrei duas É que a pagodinha, não é? Nunca vi nem comi Só ouço falar Ah, muito show, gente É, o Bailão Estrela Gaúcha Para mim teria que voltar Mas como a gente não tem o que fazer Agora já são outros tempos Era, top Olha, o Maurício está fazendo propaganda Não, eu gosto, eu gosto do Cazão Agora, depois que reabriu Eu não fui ainda, gente Mas uma hora eu vou aparecer lá Arrastar o pé lá num domingo De folga Eu sou um pouco traumatizado Com Estrela Gaúcha Porque é que eu falo isso O pessoal pensa que não Mas é sério mesmo Eu era muito... Não quero que seja muito diferente Mas eu sou menos... Estou começando a me preocupar Porque você tem o trauma Com a tradição gaúcha E agora com Estrela Gaúcha Não, é porque na época em que eu ia Na Estrela Gaúcha Tinha que sair às oito horas Então eu estava lá com os meus amigos Na verdade eu tinha poucos amigos A verdade é bem essa E eu era um pamonho Então era eu e meu amigo Valnir Geralmente que era meu vizinho A gente saía um para cada lado E depois quando a gente voltava Dançou com quantas? Ah, dançei com três Mentira, eu não tinha tido coragem De tirar ninguém para dançar Uma vez que eu tive coragem Eu tirei E a Gureia fez uma cara de nojo É que não foi uma cara tipo Não, não quero dançar Foi uma cara de nojo É aquela frase Tu não pode receber pior do que um não Aí tu consegue receber pior do que um não Consegui O pior é aquela que faz Eu sou discreta Se eu vou dar um carão em alguém Eu digo Ah, vou te agradecer Assim, ó Já não estou dançando Mas tem umas que já de longe Tu faz assim O cara não é muito esperto Especha a mão E a mulher faz Aí é ruim, né? Não Tu faz assim, Camila? Tu faz assim Com a cabeça? Foi na terceira Ah, viu? Olhei o Maurício Está querendo arrumar encrenca Os amigos Ah, não Mas amigo é É que teve uma história Em Jaguarão Que o nosso sobrinho Estava lá Falei Pronto Tem vários sobrinhos Não era o Maurício? Não, a gente estava tocando Eu, o Maurício E a Camila Meu sobrinho Olhava uma menina E pedia para a Camila A Camila ia para Falar com a menina Isso é legal? É bom de fazer Porque o cara não passa vergonha, né? Só passa com aquela amiga Não, mas se a menina fosse a Camila Ele passaria vergonha Porque a Camila atravessava Ela já olha de longe E fala assim Ela não quer Ela não quer Ah, Camila Como é que tu fazia isso? Em minha defesa Eu estava bêbada Então, é Porque não foi muito inteligente Do cara Que não é o Maurício Não foi o Maurício Não foi, gente, tá? Não, não, não Realmente foi um Foi tu? Não, não Era um sobrinho Que estava assistindo A gente estava tocando Quem foi de vocês os dois, hein? Meu pai Não fomos lá Não fomos lá, sério As minhas vergonhas Eu conto aqui, inclusive O Bailão de Estrela Gaúcha Eu lembro que um dia Saímos eu e o Valneiro Caminhando Do pão Não, mas isso não Isso foi depois no bairro Não, e aí saímos Eu e o Valneiro Assim, os dois conversando E um cara assim Porque às oito horas Eles corriam a piazada E a gente era obrigado a sair Eles acendiam a luz, né? Se tu não saísse No primeiro toque de recolher ali Eles acendiam a luz E andavam lá Um tremendão atrás de ti Não tinha como se esconder Eu não cheguei a passar por isso Eu saía Ela mandava sair, eu saía E foi um rapaz mais velho Saiu, foi conversando com a gente Pô, a gente se sentiu super adulto E o cara falou Ah, pô, me separei agora Vim aqui Claro, sim, a gente também A gente vem só para curtir E tal Mas vocês estão saindo Por causa da idade Não, não, não A gente quis ir embora Daqui a pouco Para o meu pai Com uma bicicletinha Denilson Que meu nome é Denilson Denilson Antônio Conrad Parou o meu pai Com a bicicleta E nós nos despedimos Do rapaz Ah, tchau A gente vai lá Subimos Eu subi no quadro E o Valneiro subiu No banco atrás A gente saiu Tinha dado altos conselhos amorosos Para o cara Que estava na sofrência E aí depois foram Só faltar ir no colo Ou naquela cadeirinha Que leva a criança Ah, é Já não cabia mais na cadeirinha Só porque não cabia Porque faltou só isso Uma coisa que eu lembrei agora Eu fui ensaiar Na banda Que era no Simões Lopes Eu morava no Fala Gata E tive a feliz ideia De levar o Maurício Pequenininho Bem pequenininho E o Maurício foi Ensaiou Tomou café Comeu pra caramba No café E quando a gente estava indo embora O Maurício Pela Duque de Caxias Pedalando e o Maurício na cadeirinha De repente eu vi que o Maurício estava Dormiu E agora o que eu faço? Pô, fui a viagem inteira Segurando a cabeça do Maurício Segurando o Maurício Na bicicleta Eu, porra, me acorda E tentava acordar E ele não acordava É que nem esses dias Tentei tudo, Maurício Eu cometi a burrice De sair dali da loja E eu e a dona da loja A gente deu vontade Nas duas De tomar chocolate quente E aí eu fui buscar Porque eu queria demais Aquele chocolate quente Só que estava chovendo E aí eu levei o guarda-chuva E aí eu pedi para encher Bastante de merengue Eu gosto bastante do merengue Aí vinha eu assim Com o guarda-chuva Segurando aqui O cabo do guarda-chuva Apertado embaixo do braço E um chocolate E o outro equilibrando De vez em quando O guarda-chuva escorregava Aí eu vinha com aquela mão Assim, puxava Eu não sei Como que eu conseguia Fazer aquela proeza Foi assim Eu nunca andei quatro quadras Parecendo que eram dez Não chegava nunca E aí de vez em quando parava Dava uma lambida no merengue Que estava derretendo E aí o vento vinha no meu cabelo Por que o vento vinha? Até hoje eu não entendi Alguma coisa da física Cabelos e merengues Se atraem Se atraem É o diabo E tu não derramou nada? É coisa do inimigo? Não, derramar não Capaz que eu ia derramar Não Aí não, Nick Eu tivesse que dar um golão Ali no dele No meu E depois eu ajeitava o merengue Mas eu não fiz isso E não precisei fazer Mas já estava quase Sabe? O vento vinha assim Em um lado do cabelo Parecia até que eu estava mais idosa Assim, sabe? Branqueou É, branqueou Bom, ontem eu passei por um vexame A tarde eu estava sem o que fazer Fui ao shopping Tomar um chocolate quente também Sabe o teu programa? Sentei lá Fui lá Sentei Tu achou que veio um garçom te atender? Não, não Eu pedi lá Passei e tal Aí o rapaz falou Já, já leva Eu sentei Peguei um caderno Fiquei anotando umas coisinhas No celular Como se fosse um empresário De repente Aproveitando aquele momento ali Para trabalhar Peguei o chocolate Dei uma golada Me queimei o sol da boca E ainda tive que ficar disfarçando Opa Não tinha nada uma água Eu fiquei assim Você põe o ar gelado Ah, não Mas eu busco de volta Dentro do copo E fico Não é capaz Eu não vou queimar minha traqueia Eu vou queimar as coisas ali E dar ruim depois Não, não A regra é Passa a vergonha E faz um esparrama Assim Joga longe Aí diz assim Poxa, botaram sal No meu chocolate quente Tu não pensou A próxima tu faz isso É melhor eu pensar Antes de colocar alguma coisa na boca Não é gente Maurício, não é sacanagem Eu estou falando de chocolate Cabeça suja É Que barbaridade Uma coisa quente Uma coisa salgada Isso é doce Que é aquilo que tu toma Que chega a te encrespar O céu da boca É horrível A gente queimar a boca Cuidem Se um dia vocês colocarem Alguma coisa Sopa ou café Qualquer coisa Não engula Porque faz mal Queima por dentro Filma 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 Gente, deixa eu mandar um beijo aqui Olha, já são quase nove horas ali Olha só Adoro essa voz Tony Sensacional Adriana Helena Henke Obrigado, Drica Muito obrigado Olha aí Beijinho Bem-vindo aí ao show da noite O Nelson Gomes dos Santos Ah, que bom ver você de volta ao seu programa Pois é, né, Nelson Tirei umas fériasinhas aí Mas agora a gente está ao vivo aí Toda quarta A Adriana botou um monte de coraçãozinho ali, ó Nossa, obrigado Um recadinho dela Nelson Gomes dos Santos aí Boa noite Bem-vindo, meu amigo A Maria Cândida Barbosa de Oliveira Também está ligadinha aqui Boa noite, minha amiga Nisse Pacheco, a minha amiga querida Também está assistindo aí Beijo para a Nisse aí Para o Paulinho Quem está ligado aqui também? A TVC Pelotas Olha só O Face da TVC está nos assistindo Também, né Se não nos assistisse aí Estava feia coisa, né, gente A Maria Helena da Rosa Ela disse parabéns a esses músicos maravilhosos Sucesso para vocês Obrigado, Maria Helena Muito obrigado E quem está ligadinho aqui é minha amiga Madalena, Madalena Você, meu bem-querer Minha amiga Madalena Toda vez que eu vejo ela Eu canto essa música para ela Madalena, essa música Deve te perseguir, né, Madalena? É, essa música Essa aí é aquela outra Madalena Do Ivan Lins também Deve te perseguir, a Madalena Qual? A Madalena O meu peito perseguiu Tem uma que diz Que eu vou cantar para a Madalena É uma música meio antiga Não, é essa tua aí Ela diz Eu vou cantar para a Madalena Não, não é vou cantar para a Madalena Eu vou cantar para falar para todo mundo Falar para todo mundo Não, não, mas tem uma Tem uma meio Parece um reguezinho Uma coisa assim Que fala em Madalena Não, eu passei na roça Encontrei Madalena Exato Madalena é bem falado Olha aí, Madalena Boa noite Feliz dia do amigo a todos Aí, gente Feliz dia do amigo Para vocês aí A Madalena Madalena Feliz dia do amigo Aí, Madal Tem uma música internacional também Que é I'll never be Maria Madalena Madalena até Cantada pela Tem certeza que fala em Madalena Essa música É, mas é que é Maria Madalena É a Maria Madalena De Jesus Tem uma Maria Madalena Que eu conheço também Depois eu vou tentar lembrar Que acho que fala da fome Uma coisa assim Do Nordeste Uma coisa Madalena é bem sugestiva Com certeza Deixa eu mandar um beijinho É, Madalena é Madalena Ó, mas dá um medo, né? É, ninguém espera pouca coisa Olha, tu sabe uma coisa Que eu li uma vez Assim, ó Que as pessoas Aumenta a expectativa Das pessoas Quando o nome da outra É interessante Assim Acredito Se tu botar um nome Tipo Roberta Mãe, obrigada Porque tu não colocou Um nome assim Então, mas também Roberta Roberta, né? Agora, se tu bota um nome Tipo Taylon As pessoas esperam Algo a mais Porque o nome do cara Assim Aí vem eu Assim, desse tamanho Não, aí vem um agrônomo lá Ela projetou uma Como é que é? Uma variedade de arroz Ficou milionário Aí, olha aí Foi o Taylon Arroz Taylon Alimente sua família Com qualidade Gente Olha aí Já tá pronto Fechou toda Fechou toda Essa mulher é um gênio, gente É Nomes pra tudo, gente Quando precisar Um melhor que o outro, pessoal Arroz Taylon Arroz Taylon Alimente sua família Com qualidade E como é que é o nome da Roseira? Do dono da Roseira? Taylon Nossa Pensou pra caramba no nome Taylon Imagina a Roberta Trabalhando em uma agência de marketing Cara, eu tô querendo um nome Eu não sou boa com nomes Sério? É sério? Não deu pra notar? Quanto tempo que demorou? Não, mas é que eu falei Porque é o nome dele, né? Ele diz assim Porque não pela estatura dele Ele é uma pessoa de estatura média Não é baixa Não é média É que comparado contigo, né, Maurício? Com contigo, comparado contigo Todo mundo é baixo, né? Tu tá acima da média Então... Obrigada Então o Taylon Não, a gente não vai desmerecer Porque o teu nome é assim Ah, o Taylon Sabe? Então as pessoas criam uma expectativa maior do que a Roberta É verdade É, não vou falar do... Não vou... É, eu vou só falar do nome do Taylon Deixa eu mandar um beijo aqui pra minha amiga Ana Luíza Beijo, minha amiga Grande beijo aí Saudade de ti Pode fazer uma jantinha aí Que eu vou te aparecer essa semana Vou te aparecer Tive esse... Tive esse... Alguém fala que eu vou te aparecer É que eu sou de Herval, né? Embora que isso te traumatize, né? Ah, não falo português, né? É É É o Portuval Então, né? Que barbaridade Bom, agora é hora de música, né? Eu não sei se eu vou chamar os apoiadores depois Mas eu vou pedir pra vocês cantarem mais um pouquinho aí Não sei Qualquer coisa eu peço Ah, Raul Seixas Toca Raul Raul Vamos Um, dois, três, quatro Eu dedico essa música primeiro a Garota Lina Fica Obrigado É que tem isso na música Tu és o grande amor da minha vida Pois você é minha querida E por você eu sinto calor Aquele seu chave escrito love Ainda hoje me comove Me causando imensa dor Eu me lembro Do dia em que você entrou num bode Quebrou minha vitrola e minha coleção De Pink Floyd Eu sei Que eu não vou ficar aqui sozinho Pois eu sei que existe um careta Um careta em meu caminho Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos Há tantos caminhos, tantas portas Pedro Mas somente um tem coração Eu não tenho nada a te dizer Mas não me critiques como eu sou Cada um de nós é um universo Pedro Pedro Onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou É que tudo acaba onde começou Quem não gosta de Raul, né? Raul é meio que... Quem foi que me disse que o Raul não compõe as músicas dele? Que acabou assim com... Foi tu, né? Não sei, não sei, não sei o que foi O Espantador Edições Você tem um filme brasileiro que tem, né? O colecionador de sonhos Aquele é o colecionador de ossos, né? De ossos é legal também Com o Desenho Washington Adoro aquele filme Gente, muito bom, né? Deixa eu só mandar rapidinho aqui Antes de eu chamar lá na Open, ao vivo Vou mandar um beijinho aqui Para a minha tia Fátima Miranda Para o Adão da Rosa Para o Zé Patrola também Beijo antes que eu esqueça, tá, gente? Cristiano Duarte também, o DJ Ligadinho aqui Senão depois vai passando e eu esqueço Vamos lá Então, a gente vai entrar ao vivo agora, gente Lá na pizzaria Open Vamos ver como é que tá lá Tá pronto aí, produção? Olha lá Boa noite, Paulinho Boa noite aí, meu diretor Boa noite, Paulinho Estamos ao vivo Muito boa noite, Cobertinho Já estamos aqui ao vivo Aqui na pizzaria Open Olha, a gente Queria mandar um grande abraço Para um amigo todo Para o Maurício E esse pessoal Que tá aí, né Tocando a essa galera aí E a gente tá aqui, né Vamos comer daqui a pouquinho Rodinhas de pizza Que coisa boa Tá me ouvindo aí, Robertinho? Ai, manda um pouco Para nós aqui Que coisa boa Pizza maravilhosa aí Da Open Olha só, nós estamos aqui com a Francesca Ela que é funcionária aqui da pizzaria Open E vai falar para a gente um pouquinho, né Do que a pizzaria oferece Muito boa noite, Francesca Boa noite, tudo bem? Nossa pizzaria oferece mais de 60 sabores de pizza Nós temos também buffet livre Cascata de chocolate com banana Uva, marshmallow, morango E também temos diversos sabores de lasanha De quatro queijos Enfim Temos os kids ali também Que tem brinquedo para as crianças E também nós temos o espaço kids Também lá do outro lado Espaço kids lá do outro lado Tem um brinquedo bem legal Temos piscina de bolinha também E são os dois espaços Aqui o do buffet E do outro lado ali Para quem quer ficar no kids Para brincar com as crianças ali Tá bem, então muito obrigado Francesca Pela participação aqui no nosso programa E agora a gente vai dar um rolê aqui Pela pizzaria Open, produção Vamos lá no outro lado para ver Nós vamos mostrar aqui, Robertinha O pessoal lá que está brincando As criançadas, né Porque aqui é pizzaria Open Além de trazer rodinhas de pizza Eles também têm agora o espaço kids Esse espaço kids Vamos dar uma caminhada aqui Do novo espaço aqui da pizzaria Open Que ficou muito legal O pessoal que está aí conosco O pessoal jantando O pessoal comendo pizza Tudo ao vivo aqui para vocês Vamos dar uma olhada aqui O buffet de sorvetes aqui De comidas também Aqui o pessoal que quiser jantar também Não tem problema nenhum Vamos já entrar aqui no segundo espaço Que é o espaço kids Criançada aí se degustando Tudo aqui com chocolate Vamos entrando aqui Pessoal aí Aqui é a parte da gurizada Aqui, ô, Robertinho Olha aí Que coisa boa Que inveja, Paulinho Pessoal aí jantando Foi um aqui O pessoal está ao vivo aí Lá é a parte do espaço kids Aqui, ó Pessoal vem aqui jantar Vem jantar e traz a criançada Para curtir aqui o espaço kids Olha aí, ó Beleza, aí fica tranquila Papai e mamãe jantando E a criançada se divertindo ali, ó Estou jogando Bem, Robertinho Nós também queríamos dizer, né Que o novo espaço da pizzaria Open Fica aqui na Avenida Bento Gonçalves 3380, né E o pessoal que quiser vir para cá Depois aí, né Dessa apresentação do Tony Conrad Aí, o Maurício Pode vir para cá jantar, né Aqui temos, com certeza aí Muitas promoções E hoje, como é dia do amigo A pizzaria está aí, ó Locada E vocês aí que daqui a pouco, né Quiserem vir para cá também Vem para cá, Robertinho Com certeza Que coisa boa Já dei vontade de estar aí, né Semana passada eu fui Tá maravilhosa a pizzaria Com esse espação aí, lindo, né As pizzas, o atendimento Tudo top Estava falando aqui para o pessoal Muito bom Eu super indico Principalmente a de sorvete Estava falando aqui da pizza maravilhosa Olha só O pessoal está convidado aí, Tony Uma hora vamos lá, né Para aproveitar Vamos curtir lá com a família A família do Tony aqui é grande Vamos fazer Um gosta do buffet Outro gosta de pizza Outro quer comer também um calzone Tudo tem lá Muito bom Vai ser um prazer Abraço, Paulo Abraço, Tony Tem um pequeno delezinho aqui, né Que a gente demora, né A escutar o áudio de vocês aí Mas, com certeza A pizzaria Open, né É uma das melhores pizzarias Aqui da nossa cidade E sempre também aí, né Apoiando a TVC Inclusive o aniversário de um ano Do programa aí da Robertinha, né Um ano dela no programa Nós comemoramos aqui na pizzaria Open, né Então, tá legal Então Vamos curtir aí o programa, né Show da noite ainda Tem mais um pouquinho aí de show da noite Hoje especial aí E eu queria mandar um grande abraço aí Para o meu amigo, todo o povo Tipo o Maurício E também para os convidados deles aí Grande beijo aí, Robertinha Daqui a pouquinho A gente está por aí também Valeu, Paulinho Beijão É daqui a pouco Maravilha, gente Que coisa boa, né Já dá vontade de correr para ela O que é aquela cascata de chocolate? Maurício ficou bem assanhado Ai, que coisa boa Gente, olha É difícil alguém que não goste de chocolate, né Ai, eu adoro É bom Chocolate é bom em tudo Assim, se eu vou comer um doce Se eu for sorvete Tudo para mim é sabor chocolate Sim É Adoro É mesmo Chocolate se passar Até num Sei lá Alguma coisa que eu não gosto Tu come porque Tem chocolate ali Tipo abóbora Tu passa um Não, mas abóbora é bom Abóbora é bom Mas abóbora com chocolate Será que é bom? Abóbora é bom Sei lá É um Com quesadinho Abóbora com quesadinho Ai, gente Está me dando fome É Vem que eu queria Onde que eu queria estar agora Onde que eu gostaria de estar agora Vamos falar no português A pizzaria Correto A pizzaria Open da Bento Gente, olha só que lindo Está lotado de gente lá Então, para vocês verem aí Ao vivo Foi filmado lá ao vivo A qualidade é maravilhosa O sabor das pizzas Muito bem servido Assim Gente, nem dá vencimento De comer de tanta pizza Que vem É muito bom Eu super recomendo Tem o refri também Gente, eles não passaram o valor Mas tem lá o buffet Você paga um valor X Aí você curte o buffet Também as pizzas É muito bom E tem bebida liberada também É maravilhoso Chega lá, gasta bem pouquinho E come bastante E ainda tem lá para as crianças brincarem O Espaço Kids Maravilhoso Sabe o que eu ia falar disso, Roberta? Há muito tempo Já que eu falo assim Eu trabalho tocando e tal E observando a noite Eu falava assim Uma vez um cara perguntou para mim Cara, o que você acha do espaço? Eu falei Cara, acho que o Espaço Kids Está faltando no teu espaço Como assim? Eu falei Porque tem muita gente Que tem filho E não tem como sair às vezes É verdade Você tem um espaço Para deixar as crianças lá Porque tem crianças e crianças E, gente, tem criança que chega ali Que nem os do Tony Que ele estava comentando aqui Chega Ai, cara dele Chegava, sentava, cortava a sua própria pizza E comia Mas tem criança mais agitada Que chega daqui a pouco Os pais querem curtir Deixa a criança brincando ali Tem criança mal educada mesmo São meio sapecas Levados da breca Na verdade, toda vez que uma criança Tem esse tipo de atitude Quer dizer, toda vez não A criança pode ter um problema, óbvio Mas geralmente a gente olha assim Esse dia eu estava comprando no supermercado E estava um casal Coitado, casado com a criança Meu Deus Ai, dá um chocolate para ele Ai, refrigerante Ai, tá, a gente já vai Mas como assim? A gente já vai, porra Como assim? Por que você tem vontade de parar? Por que você está gritando? Por que você está gritando? Então, tá bom, fica gritando Aí, gente, desculpa Que o meu filho vai ficar gritando, tá? Deixa gritar, porra Fala sério Desculpa, eu botei para fora uma Onde está bafo O Tonita, ele está Hoje está botando para fora Todos os traumas Que é com o gaúcho Que era mais Com estrela gaúcha E com criança Gente, o Tonita não gosta de criança Mas é uma coisa dele, tá? Ele nunca chegou a bater em uma criança Assim, ele não ataca Ele não vai atacar seus filhos Se vocês forem no show dele Gosto de criança, sim Gosto de criança Criança bem educada Ele estava mordendo as crianças Tem um vídeo da gente tocando no... Tem um vídeo da gente tocando no Zé Rocha Que tem umas criancinhas dançando no palco Coisa mais bonitinha, gente Educadinhas ali Os pais... Filmaram o teu rosto assim direitinho Tá lá o vídeo Inclusive no Instagram Você não está amatado? Não, pode ver É sério mesmo Porém que às vezes, né? Pô, fala sério A gente... Imagina, gente Vocês me desculpem dizer Tá, mas não Meu violão não é um instrumento caríssimo Mas eu paguei relativamente, né? Ah, daqui a pouco a criança vem derrubando Meu encordamento Ele é o encordamento Que eu pago um pouco mais caro Que é para ele durar mais e tal Mas eu vi uma criança brincando ali Com o teu violão agora a pouco É, então, essa criança grande, né? Não, é sério, Roberto Aí tu deixa numa festa assim Passa o som e deixa o violão Deus o livre Aí quando vem Tô uma criança assim Aí eu vou lá Por favor, tu só não toca no violão do tio, tá? Por favor Aí eu fico pensando Quem é? O teu pai? É aquele ali Oi, tudo bem? Gente, traumas Pois é, fazer o quê? Não, é a culpa dos pais nesse caso A criança não sabe É, ele é curioso, né? Vai ver se não é o... De repente tu disse assim Não toca no violão do tio A criança já tinha te visto tocando Criou uma admiração E pensou Vai, eu posso ser assim no futuro, né? Vou ver como é que é Fazer que nem o titio E tu foi lá Acabou com o sonho da criança Não mexa aí no meu violão Pior, né, Roberto? É verdade Eu não tinha pensado por esse ângulo aí Outro dia tu pega o violão E diz para a criança assim Diz para a criança O titio vai te mostrar Que bonito, né? E tu começa o teu show antes Perfeito Não, entendeu? É fácil de pensar na hora ali É não, Roberto Tem razão Tá coberta de razão É, tô coberta com a minha pachimina Lá da de fato Aproveitou, né? Tá bonita, Roberto Olha aí, viu? Só não dá para mostrar aqui Vai para o lado de baixo Mas tá bom Tá bom, bem ninita Se não fosse essa pachimina Vocês nem sabiam onde eu estava, né, gente? Tá toda de preto aqui Sofá preto, tudo Ah, inclusive eu descobri uma coisa aqui, gente Para esconder a boca Eu canto encantar, ó Não, porque até que o olho não é tão feio Mas um trauma, gente, que ele tem Mais um trauma aí É, não, é trauma É constatação mesmo Minha boca tá ficando cada vez mais puxada Já te disse, bota aparelho Ou bota uma ventosa daquelas que bota nas costas Assim tu bota uma para puxar Não fica, porque fica um narigão lá de alemão Vamos de música Mas é, né? Eu vou começar a cantar bandinha alemã E vou lá para... Love is flying É o trauma con, gente Love is flying É Vamos lá E agora, o que que tu quer, Maurício? A gente viu? Eu estava combinando Vocês não quiseram Está me dando nervoso Outra vez que tu vir com esse violão aqui Eu vou com uma tesoura Vou cortar essa corda aqui Até me espetei agora aqui Vou cortar isso aqui Espetou porque não tem que ficar enfiando o dedo Isso é irritante essa corda aí Parece uma antena Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme Minha mãe não dorme quando eu não chegar Sou o filho único Tenho minha casa pra olhar Za za, 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 za De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que é Tauva, de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar Tauva, de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estricnina Que peixeira de baiano Teu olhar mata mais Que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver De tanto levar frechada do teu olhar Só no sambinho aí, do sambão? Só no sambinho aí, não vai sair um pagodinho aí depois? Foi isso aqui? Não aqueles mais... Tu cantou uma vez uma do SPC? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba uma paixão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu... Essa aqui também eu gosto, irmão Gosto de ficar te olhando Passo o tempo imaginando teu modo de amar Toda vez que eu te vejo Eu te quero e te desejo Não dá pra controlar Eu preciso dar um jeito Nessa paixão guardada dentro do meu peito Tenho amor demais pra dar Quando eu fico do teu lado Teu olhar apaixonado E só você não vê Quando eu vejo teu rosto Minha boca sente o gosto De um beijo pra valer Acho que isso tudo é uma loucura Coração dispara e a gente não segura Meu amor, quero você O que tem que ser, assim será Vai acontecer, sem esperar Você não entende as coisas que eu te digo E o meu coração é seu lugar Pra gente viver, tem que sonhar Quem quer receber, tem que se dar Você não entende o que mexeu comigo Quero você E vou te amar Que tem que ser Quero você E vou te amar Olha, agora pararam Pararam até a música Repentinamente, hein Meu Deus do céu Chegou aqui a nossa diretoria, hein O que tem aí pra nós? Pizza Uh! Uh! Meu Deus do céu Ah, vamos mostrar a pizza aqui, então Pega lá, tu não Vai deixar cair, hein Tira a tampa aí Vai dar ruim, hein, gente Vai deixar cair a pizza toda no chão Vocês não vão comer nada, pessoal? Ninguém tá Meu, gente O Tony disse que é Chega, aproxima ali Aproxima ali pro pessoal ver É Olha aí, gente Que coisa bem boa Nossa Vamos fazer assim Eu como as fritas e vocês o pão É, e vocês a massa, hein Que beleza Que coisa bem boa Gente, a pizza aí da pizzaria open, gente Então O cara tá roubando ali Ele já tá comendo Ah, não Agora já babujou Eu quero outra pizza agora Que coisa bem boa, gente Olha aí Eu já estava só aguardando Noite de pizza Eu já ia vir a carro, rapa Bom Eu tinha É, né Eu entendo vocês também Eu entendo Gosto aqui que tu não tinha direito de comer Dinossé Saliva aqui, ó Vai, botei papelzinho Vai Que coisa Já tá terminando então, né Produção Já podemos Agora ele vai ter que cantar com a boca cheia de batata aí Né Que coisa Gente, então Deixa eu ver se tem Deixa eu ter que mandar beijo aqui pro pessoal E a gente vai terminar o nosso show da noite Pra não esfriar nossa pizza, hein, gente Que coisa bem boa Agora sim me roncou a barriga Meu Deus do céu Deixa eu ver quem mais mandou recadinho aqui Tinha uns recadinhos, eu vou ler Beijinho pra minha amiga aí Tânia Rodrigues Boa noite A Marli Domer também mandou recadinho Amei o Tony Criança mal educada Ninguém merece Olha, ele não vai responder agora Porque ele foi mal educado Se avançou na batata da pizza ali antes de nós Diz que ele não vai poder responder agora, né, gente Mas é A Marli Domer Marli, é isso aí, Marli É, agora ele falou, viu O trauma dele Ele engolha até a batata inteira ali, gente Pra poder falar do trauma A Tânia Rodrigues de Sambinha Muito bom, parabéns Obrigado Muito obrigado Gosto bastante de Samba É A tia Vilma Vilma Souza também tá ligadinha aqui Boa noite, minha linda Boa noite, minha querida Beijinho aí, bem-vinda Quem mais tá aqui? Boa noite, Roberta Show da noite Eu fui contemplada pra ir na pizzaria pelo programa Que coisa boa Me leva junto Quero ir Acho que eu já mandei um beijinho aqui pra Grace e Maria Matias Beijinho aí, amiga Gente, então a gente vai estar encerrando aí o nosso show da noite Quero agradecer ao carinho de todos vocês aí E quero agradecer aqui ao nosso ilustre convidado aqui Com a sua banda Como é que é mesmo? Maurício Tony Vanna Tony Vanna Tony Vanna e Sia Valeu, gente Valeu aí o Taylon Também a Camila O Maurício E o Tony Valeu, gente Muito obrigado De ninguém, viu? Não, esqueceu Pra gente é um prazer, viu? Só convidar que a gente vem Legal, tava show Tava show Tava muito divertido Ainda mais que eu tiver pizza Isso, né? Pois eu pretendia terminar o programa antes pra vocês irem e eu poder comer a pizza sozinha Deu ruim? Ela já sabia, então Ela já sabia Não, eu não falei nada Nem mesmo Queria fugir com a pizza sozinha Era tudo um plano Tava tudo planejado Já foi? Ah, então na próxima a gente vai juntas Né, minha amiga Tânia? Próxima eu vou contigo Vamos lá, gente Então vamos de música Vamos terminar com música aí? Vamos de música Vamos lá Agora fala no sério É difícil falar sério Eu enxerguei uma batata voou ali Não, o pedafim ainda tá aqui, mano Não, tá no meio Ah tá, só eu fico com comida presa nos dentes Vocês os perfeitos ninguém fica Sim, porque o único que tá comendo aqui e falando é tu Não, mas não Você fala sério Eu tenho essa coisa do baile, de gostar de vários estilos Então a gente tocou de tudo Tocou axé, tocou samba, tocou reggae e tal Isso é uma coisa muito legal, né, Roberto? Por que tem aquele carimbo? O que o cara toca? Ah, toca Esse é um problema que eu vivo, assim Porque eu gosto de rock Mas o pessoal do rock, pra começar, são chatos pra caramba E eu não gosto de tocar só rock Eu acho que só rock cansa Mas como a gente tocou pouco rock A gente vai acabar com rock Vamos lá, então Porque são as minhas origens 3, 4 E aí 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 Me, cause I need you, I'll treat you right Come with me baby, be mine tonight Pretty one Been working so hard Up and in my car Yeah, for what, oh tell me what I got I got this feeling, that sound ain't holdin' me down I'll hit the ceiling, or else I'll get up this town Now the guy could lose, would lose, kick up the Sunday shoes Please, Louise, pull me off of my knees Jack, get back Come on, before we crack Lose, you're blues Everybody cut food We got to turn you around You put your feet on the ground You're blues Everybody cut food I'm not that feeling, I'm not that feeling But you're not that feeling that You're touching my feet You're wondering if you're who can You know, number of